Bom dia, boa noite, boa tarde, oi cara de boi Vou começar dando aquela hidratada na pele né Porque eu pensei, hum, vamos hidratar É só isso que eu pensei mesmo, vocês acharam que ia ter uma continuidade, mas não teve não E a primeira coisa eu vou passar essa água thermal da Rube Rose que eu acho muito maravilhosa Ela tipo assim, nossa, parece que eu tô passando desodorante no rosto, mas é um desodorante gostoso Que deixa minha pele hidratada aí Ih, acho que eu usei uma referência ruim né Mas o negócio é muito bom E depois eu vou passar esse cero facial pro age Porque eu tô com meus 26 anos de idade na cara já Eu tenho que começar a pensar na vida a longo prazo né Então eu tô passando ele porque ele também dá uma hidratada e ajuda a renovar a pele E quando eu tiver com 70 anos eu vou agradecer por esse momento que eu estou tendo agora Eu acho que vai ser isso que vai acontecer mesmo Antes de tudo, como eu tô preparando a pele, também vou preparar a boca Como a boca desse tamanho pra jogo, a gente tem que hidratar bem Porque qualquer coisinha, parece que eu espirro, já resseca a minha boca Então, hidratação E agora eu vou começar pelos meus olhos, usando essa paletinha ali Que é a Meat Matte Shirt Maker Deve ser isso gente, se não for isso me corrija aí Só não sei como, porque vocês vão digitar né Daí eu vou tentar ler e tentar... enfim E eu pego essa sombrinha marrom aí, que era um marrom um pouquinho mais terroso Um pincelzinho chanfradinho bem fininho E vou contornando toda a minha sobrancelha Vocês estão vendo que eu tenho um truque pra fazer a sobrancelha Pra ela não ficar tão marcada assim Embora eu goste muito da sobrancelha marcada Eu tenho um segredo pra não ficar tanto Que é você contornar da parte de baixo Contorno inteiro do começo da sobrancelha até o final E na parte de cima da sobrancelha, você vai contornar só da metade pro final E depois você vem esfumando com o pincel no começo Isso é uma coisa bem discretinha assim, mas que dá toda a diferença Depois disso, contorno minha sobrancelha com corretivo Que é esse momento que eu vou deixar minha sobrancelha assim Bem, 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 bem marcadinha Bem desenhada, bem bonitinha Do jeito que eu amo minha sobrancelha Desde todo sempre Contorno em cima também E esse mesmo corretivo eu venho trazendo para toda a pálpebra Porque isso vai servir de base pra eu colocar minha sombra Antes de começar a aplicar a sombra de verdade Eu pego uma outra sombra que ela é bem discretinha Bem cor da pele mesmo Só pra assentar esse corretivo aí E ele não ficar craquelando Agora sim eu pego um marronzinho mais clarinho Um pincel bem gordinho de esfumar E venho esfumando todo o meu côncavo Que é essa parte ali onde acaba a bolinha do meu olho E começa o ossinho do meu crânio Nossa, isso foi muito estranho de se falar Mas vocês entenderam, né? Então eu encosto o pincel ali E sinto a circunferência do meu globo ocular E vou contornando ele com movimentos circulares bem grandos Mas tomando cuidado pra não subir esse esfumado muito pra cima E com o pincel bem leve pra não ficar marcado Terminei a sombra Eu acho que eu nunca fiz uma sombra tão básica na minha vida Mas é isso, gente Porque hoje eu quero causar com o resto da maquiagem Então já vou direto pro delineado Faço um delineado gatinho Que na minha opinião ele é pequenininho Não é tipo assim Nossa, delineado Daí eu fui lá, espirrei, borrei, fiquei chateada Aí aquela limpada básica E agora vamos para a pele Primeiro eu vou passar um primer pra disfarçar os poros Pouquinho atrapalhada que tá a pessoa hoje, né? Então dou aquela disfarçada nos poros Passo bastante primer Na verdade eu acho que eu passei até mais do que eu deveria ter passado Mas tudo bem Tá ótimo Base eu tô usando essa da Clinique Ou Clinique Eu nunca sei como é que fala E aí eu vou começar fazendo aquela parte ali embaixo do meu olho Então eu faço risquinhos, risquinhos, risquinhos Também vou lá pro bigodinho e crio uma barbinha em mim também Faço no ossinho do nariz Na parte de... Ai tinha que ser, eu tinha que ser Pintei metade do meu cabelo Aí quando eu fui tentar arrumar Piorei tudo Faço ali a parte da testa também Embaixo ali do queixo Eu venho passando risquinhos, 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 risquinhos E vou levando por todo o meu maxilar Até o final Pareço uma leoparda Agora eu vou pegar um corretivo um pouquinho mais escuro Esse que eu tô usando da Mahave Eu tô apaixonada de verdade por esses corretivos Nem dá pra acreditar no preço que eles têm E são tão bons assim Então eu venho fazendo toda aquela parte do ossinho ali do maxilar Faço também embaixo da boca pra dar aquela contornada Aquela aumentada na boca Também faço já o contorno do nariz e bolinha na testa Hum, ih Agora eu vou pegar mais corretivo agora E vou mesclar ele com a base ali em cima Passando bem embaixo do olho Vou trazendo bastante Porque essa parte precisa ter uma cobertura muito boa E agora esponjinha Eu começo primeiro espalhando as partes mais claras do corretivo E depois, por último, eu venho fazendo as partes escuras Então faço a clara ali embaixo Faço a clara lá em cima E aí já espalho da bochecha ali também Pra ficar tudo mescladinho Pra ficar aquela coisa bem legal Eu usei essa técnica porque ela facilita muito E a maquiagem termina muito mais rápido Então é prático, sabe? Porque você não precisa ter duas camadas Passar a base, espalhar a base Passar o corretivo, espalhar o corretivo E aí fazer o contorno Porque na hora que você terminar de bater a sua esponjinha no rosto inteiro Você já tem um contorno bem legal E aí na área da bochecha Que é uma área que eu tenho bastante imperfeição Então é uma área que geralmente eu tenho que cobrir melhor Eu passo mais uma camada de corretivo E pronto! Agora um pouquinho de pó Pra selar e não craquelar nada Esse pó que eu tô usando Que eu tô mostrando ali Toda feliz Que vocês não conseguem ver a marca Porque não tem, gente É um pó caseiro Que eu uso na minha vida o tempo todo Ai, pausa Que eu tenho que contar um negócio pra vocês Esse dia eu tava no aeroporto Daí o cara falou assim Vou inspecionar a sua mala Aí ele abriu minha mala Abriu minhas maquiagens Olhou maquiagem por maquiagem Aí ele pegou esse potinho E falou assim O que que é isso? Eu falei É o meu pó solto Aí ele levou lá pra analisar Pra ver se não era Dorgas Aí ele voltou e falou assim É, vê se na próxima vez Traz no pote original Eu fiquei tipo Pô, mas não tem pote original Isso aqui é caseiro Fui, eu que fiz Inclusive, tô vendendo Se você quiser comprar Não, mentira Eu não falei essa parte não Mas foi, eu achei bem inusitado Tipo, pô Caseirão aqui, rapaz Me respeita E aí, beleza Voltando pra maquiagem Eu passo bastante Bastante mesmo Pó embaixo do olho Que eu quero criar uma caminha Ali embaixo Pra qualquer maquiagem Que cair em cima Ou etc Ou pra o pó penetrar muito bem Então eu passo bastante E no resto do rosto Com um pouquinho menos de pó Eu vou espalhando Em movimentos circulares Primeiro, na verdade Eu dou batidinhas Pra garantir que tem pó em tudo E depois eu faço Movimentos circulares Agora um contorno em pó Só pra dar uma reforçada mesmo Pra ficar aquela coisa bem marcadinha Eu venho fazendo ali a bochecha E também Porque nessa maquiagem Eu vou fazer algumas sardas Por isso eu vou fazer Um contorno em pó De uma maneira diferente Vocês sabem que eu sempre fiz O contorno em pó Trazendo só no ossinho Só que dessa vez Eu vou contornar ele Até chegar no nariz Então eu passo assim Até em cima do nariz E venho trazendo Eu quero um contorno Que fique aquele efeito Bem bronzeada, sabe? Então eu trago Contorno toda a minha bochecha Trago pra cima do nariz E contorno no nariz também Contorninho básico na testa E agora eu vou usar Esse Dude Blush Da Mojave também Que ele é um pouquinho Mais laranja Então eu acho que vai combinar super E eu passo uma quantidade Bem legal Fazendo esse mesmo esquema Primeiro eu encosto o pincel Na bolinha da minha bochecha E depois eu também Passo o blush No meu nariz E nessa parte Fazendo como se fosse Um, três Deitado no meio do meu rosto Iluminador Eu tô usando esse Que é lançamento Da Ruby Rose Que ele é um iluminador líquido Muito bom Que eu tô tipo Meu Deus Maravilhoso E ele é um dourado Bem douradinho Então eu acho que vai ficar Bem legal na vibe Dessa maquiagem De menina Com sardinha Passa ali uma bolinha No meu nariz Também passo No meu cinho do nariz Reforço o contorno Porque agora que eu passei Um monte de coisa Passei pó em cima do nariz Passei blush Ele dá uma sumidinha Um pouquinho Na afinação do nariz Maquiagem básica Tá pronta Agora vamos começar A enfeitar isso daí E deixar do jeito Que a gente quer Bem artístico E bem bonitinho Então pra isso Eu peguei fita crepe Sabe fita daquelas Brancas que você tem em casa Desenhei alguns corações E recortei E aí eu vou colando Esses corações No meu rosto No lugar onde teriam sardas Então eu coloco Na bochecha Vou levando lá pra trás Eu fiz de tamanhos E formatos diferentes E também coloco Um em cima ali do nariz Eu vou grudando bem Apertando bem com o dedo E é importante No recorte Você deixar bem certinho Porque é só o formato Desse coração Que vai ficar Se você cortar Do jeito que não pareça Bem um coração Na hora que você tirar Não vai parecer Um coração também Entendeu? Mas é bem simples Vai colando ali Bonitinho Os maiores Os menores Leva até o final E eu continuo Com uma mecha branca No cabelo Sim Continuarei até o final Achei que foi o charme De aquela massa E aí eu vou pegar Essa paleta que eu amo Que ela é muito colorida Tem as melhores cores do mundo E ela é muito pigmentada Que é NYX Ultimate E eu vou usar Esse tom de vermelhinho ali E vou fazer um esfumado Em volta desses corações Então eu posiciono O pincel dentro do coração E vou fazendo movimentos circulares Pra ele só esfumar pra fora É importante você fazer Esse movimento De botar o pincel Em cima do coração E a partir dele Você levar pra fora Porque assim você consegue Uma marcação bem mais forte Na hora que você tirar Os coraçõezinhos E ficar só a sombra dele E eu faço isso Em todos os corações Calma que eu achei que faltou alguns Então eu vou colocar Meus coraçõezinhos pequenininhos Ali no canto E depois eu pego Uma sombra um pouco mais vermelha Porque essa que eu tô usando Era meio laranjada E venho esfumando Só que dessa vez Sem ir tão pra longe Do coração Eu faço só dentro Do coração mesmo Que eu quero que fique Uma marcação bem legal Um pincelzinho mais grosso Pra dar uma esfumada Pra ficar mais espalhadinha Eu passo geralzão Assim em todos os corações E aí eu falei Não Eu quero mais marcado ainda Então eu peguei Um vermelho bem vermelho Dei uma umedecida No pincel E aí eu fui fazendo Pintando todos os meus corações De vermelho Mas eu não levo Muito pra longe Gente Eu deixo bem pleninho E aí é só você tirar E olha só o efeito Que fica Fica um esfumado Tá vendo É uma maquiagem Muito simples Muito fácil Que qualquer um pode fazer E sair do jeito diferente Por aí Ir numa festa Ou tudo mais E fica muito fofo Depois eu peguei Um pincelzinho E fui fazendo pontinhas Marronzinhas ali Que são as minhas sardinhas Estou espalhando E também peguei Um lápis De ponta vermelha Lápis de boca mesmo E também fui fazendo bolinhas Então eu fiz com o pincel E com o lápis Assim eu teria duas cores Diferente E também dois tamanhos diferentes Por último Pra finalizar Pra dar um efeito mais legal Ainda mais preenchido Das sardinhas Eu peguei um delineador marrom Que eu tô usando Esse é o da Avon Mas você pode usar o preto também Porque no final Meu delineador marrom Nem dá pra ver tanto Que é marrom Parece preto Mas é marrom E fui fazendo Pinguinhos espalhados ali Tanto na testa Quanto no nariz E quanto na bochecha Batom Eu vou usar esse vermelhão Da Mahave Que é o Cerejando Se eu não me engano Porque eu quero ser Bem cupido hoje Nossa não dá pra acreditar Que esses batons da Mahave Que são 6 reais né Eles são muito bons Beleza O batonzinho tá ok Agora eu vou cuidar De um penteado Vou fazer um penteado Bem tumblr Bem bonitinho Pra encaixar com essa maquiagem Que eu quero fazer Um trabalho completo E é muito fácil gente Eu divido meu cabelo no meio Penteio ele bem E eu separo em duas mechas Como se eu fosse fazer Dois rabinhos de cavalo Mas antes Eu separo uma franjinha Porque eu quero ter uma franjinha Caída na frente E prendo o cabelo Bem lá em cima Tá vendo? Eu faço isso dos dois lados No outro lado eu também separo Uma franja E também prendo lá em cima Cuidando pra que os dois Estejam simétricos E agora o meu cabelo É meio ralo Entendeu? Tipo não que ele seja meio ralo Ele tem bastante cabelo Mas qualquer cabelo Na verdade se você for enrolar Vai ficar um bloque pequeno Entendeu? Então eu pego uma escova E venho puxando Uma escova não Um pente E venho encostando o cabelo E puxando ele pra cima O nome disso é iriçá Então eu iriço todo o meu cabelo Calma que ele vai voltar ao normal sim Eu não tô fazendo aquele iriçá Super profissional Que você faz em cada mechinha do cabelo Eu tô fazendo bem grosso assim Pegando uma mecha bem grande Então isso é bem tranquilo Porque depois é só você passar Uma escova no cabelo Que ele volta ao normal Não se preocupa Não vai estragar Não vai danificar o seu cabelo Depois que eu fiz isso nos dois E fiquei com o rabo de cavalo Bem gordo Aí sim eu enrolo E ele vai ficar um coque bem grande Eu prendo com o grampo lá atrás E pronto Aí eu faço a mesma coisa do outro lado Seguro Prendo com o grampo E pronto também Oh gente Fiquei tão neném Eu acho que é uma das maquiagens Que eu mais gostei na vida E aí? O que que você achou? Um beijo e sai de amor Que agora eu me sinto com o bíblia E tchau